Olá, meus amores! O vídeo de hoje é a terceira parte do Outlet da Adidas do Brás, que vocês me pediram muito, então eu fui lá e gravei. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, já deixa aquele like e me segue lá no Instagram que eu mostro tudo pra vocês em tempo real. Então, vamos ao vídeo! Olhem essas camisetas da Nike, gente, R$70,00. Tem bastante variedade de camiseta, tá? Vou mostrar algumas calças pra vocês, olhem essa básica da Adidas, olhem o valor, R$39,90, ó, da Adidas básica preta. Olhem essas calças, gente, que estampas, uma mais linda do que a outra. E, olhem isso, R$100,00. Olha, aqui, ó, Azumi mostrou, olhem os valores. Olhem essa, R$100,00 também. Essa daqui também é da Nike, essa daqui é da Nike, olha. Olha, gente, que linda, R$100,00 também. Tem bastante calça aqui da Nike, olha. R$100,00, pretinha básica, as leggings, R$100,00, olha. Tem bastante calça aqui da Nike, olha, feminina. Olhem essa de cobra, que arraso. Deixa eu ver quanto ela tá, vamos ver. Vamos ver juntos quanto essa daqui está. R$49,90. Uau. Olhem essa, assim, que é no meio da canela, R$60,00. Shortinhos. Pra treinar, R$25,00. Shortinhos de esporte, né? R$30,00 esses aqui, olha. R$50,00, assim, ó, que tem a parte de baixo, né? Fica bem agarradinha. Essas daqui, olha, R$29,90, R$30,00, assim. R$59,90 essa daqui. Olhem da Adidas. Da Adidas está R$100,00 também. Ó. Legging da Rebook, R$49,90. Da Nike. R$100,00, olha. Tem preta, que tá saindo R$100,00 da Adidas. Aquela de cobra que eu mostrei pra vocês. Gente, tá bem bonita as leggings daqui, viu? E tem variedade de estampa. Aqui não tem como você chegar aqui e falar, ai menina, não tem a estampa e não sei o que. Porque aqui tem muitas estampas. Tops, olha. Topinho. R$50,00, ó. Tops. Só tem no vermelho e no azul. O azul também tá R$50,00. Shortinhos, assim. Olhem esse, que bonito. Nossa, que lindo esse daqui. R$50,00 da Adidas, olha. Nossa, gente, que lindo. Ai, eu gosto de treinar com shortinhos curtinhos. Tem assim, ó, também. Olha, da Speedo. Ele é forrado por dentro também, R$39,90. Gente, a Speedo é uma marca sensacional, viu? Eu tenho muitas peças de treinar da Speedo. Olha esse da Adidas, R$50,00. Nossa, esse aqui tá bem verãozão, olha. Será que esse aqui é de ciclismo? Não sei, gente. Deixem aí nos comentários se vocês souberem pra que servem esses shortinhos. Mas, às vezes, eu treino com shortinhos curtinhos, assim. Amar uma blusa na cintura. Olhem, tem esses aqui de velcro. Tá sem preço, mas ele é da Puma, olhem. Olhem esses shortinhos da Puma, gente. Ele é de tactel. Tem forro. E ele tem forro, mas olhem o tecido de perto. Nossa, que bonito. R$39,90. R$39,90. E tem no branco também, olhem. Nossa, que lindo. Não é branco. Ele é uma cor, assim, diferente. Deixa eu ver se é do branco que eu consigo mostrar o tecido pra vocês. Olhem. E ele tem forro, viu? R$39,90. Ó, regatinha da Nike. R$49,90. Blusa, camiseta, assim, simplezinha. R$49,90. Tem infinidade de roupas aqui. É o outro lado da Sport Bras que eu não mostrei pra vocês. Aqui tá as cestas que eu já mostrei pra vocês. Lá os tênis. Vou mostrar a vitrine do lado de cá pra vocês, tá bom? Olhem esses chinelos por R$24,90. Tem no azul também, olhem. Tem no Raider. Tem Raider. Minha mãe chama isso aqui de Raider, mas Raider é marca. Tem o verde, olha. Aqui na frente tem Vans por R$79,90. Mas são Vans assim, ó. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês o modelo. Olha, esse modelo de Vans. Eu acho que o cadarço fica lá dentro com eles. Olha esse, que lindo, gente. Que amorzinho. Olhem essa cesta de rebook, gente. R$79,90. Olhem, tem ele no branco com roxo. E tem ele no preto com rosa, vermelho. Minha mãe tá falando que é vinho. E tem este daqui também, ó. Mas esse aqui tá um pouquinho suzinho. Mas, ó, é uma cesta cheia de tênis. Tem várias cestas que eu já mostrei pra vocês. Se vocês fizerem, vocês deixem aqui nos comentários. Que eu vou em outro Sport Brás gravar pra vocês. Mas é basicamente a mesma coisa. Gente, olha esse tênis que a gente achou perdido aqui. Que bonitinho. Tá R$79,90. Tá R$79,90. E os chinelos que eu mostrei pra vocês que estão R$7,90. E é Havaianas mesmo, olha. Havaianas real. Ali tem as alpargatas de R$39,90 que eu mostrei. Inclusive, vocês deixaram muito nos comentários perguntando se essas daqui, ó. De amarrar. Elas são R$39,90, ó. Estão aqui no valor de R$39,90. Olhem. Olhem esse Acex Sport R$59,90. Ele parece ser de tecido. Parece não, ele é de tecido, né mãe? É. E ele tem no jeans também, gente. Olha que bonito. Mas são tamanhos grandes. Eu acho que são tênis masculinos. Porque só tem tamanho grande aqui nessa cesta. Na cesta da frente tem sapatênis. Tem bastante sapatênis. Havaianas de R$100,00. Olhem, gente. A vitrine está super parecida com a do outro lado que eu mostrei pra vocês. As camisas de time estão saindo por R$120,00. Corinthians, Brasil, Bairro de Munique. Eu acho que é assim que chama, gente. Não sei. R$120,00. Essa verde aqui, R$120,00. Olhem. R$120,00. R$120,00. Shorts de time, R$50,00. Camisa do Palmeiro, R$120,00. Bermuda, R$49,90. São Paulo, R$120,00. Olhem. De basquete, R$79,90. Do Manchester, R$120,00. R$79,90 aquela dali. Chicago Blues, o agasalho por R$99,90. Olhem. Agasalho da capa, R$99,90. Ó, esse daqui eu acho que é infantil da Marvel, R$39,90. Tem bastante variedade de moletom, de agasalho. Vale super a pena vir aqui, viu, gente? E essa é a entrada da loja, ó. Ela é bem grandona daqui. Ela vai pro outro lado. Chama Sport Brass. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Comenta aqui embaixo qual foi a peça que você mais gostou, o que você mais gostou da loja. Eu confesso que eu amei gravar nessa loja, com variedade de peças, de agasalho, de camiseta de time, que é uma coisa muito cara. E lá eu achei o preço muito bacana. Variedade de tênis, alpargatas e chinelos. As alpargatas que eu mostrei pra vocês, o preço tava muito bacana. Às vezes na loja da Havaiana você vai encontrar por 2, 3 vezes mais do que o valor que tava lá. Então, acho que vale muito a pena você ir lá e dar uma conferidinha na loja. Porque, gente, é muita coisa. E a loja é imensa. Tem duas entradas lá no Brás. E tem várias esportes Brás lá. No Brás. Mas essa é a maior loja deles, tá bom? Então, se você for lá, não se esqueça. Fala que viu no meu canal. Eu vou ficar muito feliz. E até os próximos vídeos, meus amores. Tchau! Tchau!